Fala pessoal, hoje eu vou responder a uma dúvida de um dos nossos seguidores aqui do canal que perguntou em um dos vídeos quantas baterias é necessário para ligar uma geladeira resolvi fazer um vídeo explicando quantas baterias você vai precisar para ligar uma geladeira e ainda vou te mostrar no fim do vídeo qual o tamanho do inversor necessário para ligar essa geladeira se você gostou aproveita e já se inscreva no canal, fica ligado até o fim do vídeo que esse vídeo está muito bom então bora lá Bom, para quem não me conhece meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar hoje eu vou trazer para vocês quantas baterias são necessárias para ligar uma geladeira antes de começar a gente tem que definir qual o tipo de geladeira que você vai ligar pois existem várias marcas, vários tamanhos e cada uma vai ter uma potência diferente o principal parâmetro que a gente precisa saber é a potência porque a partir da potência da geladeira a gente consegue ter um cálculo mais preciso das baterias é importante também que você leve em consideração a partida da geladeira geladeiras que possuem tecnologia inverter são mais apropriadas para ligar na energia solar fotovoltaica e o field grid pois ele possui uma partida suave, uma partida crescente não possui aquele pico de partida como as geladeiras mais antigas ou as geladeiras que não possuem tecnologia inverter faz então aqui eu vou considerar as condições boas e ideais para que sua bateria funcione perfeitamente e que ela dure por muitos e muitos anos bom, como eu disse, eu vou considerar uma geladeira duplex do tipo inverter ela possui uma potência de 180 watts e um consumo de 54,3 kWh mês pode ser a tensão 127 ou 220, isso não vai influenciar muito para a gente na questão das baterias só na questão do inversor bom, o funcionamento de uma geladeira é basicamente por algumas horas do dia apesar dela ficar o tempo todo na tomada, ela liga e desliga de acordo com a temperatura local normalmente uma geladeira ela fica, digamos assim, funcionando ligada na tomada, consumindo energia por volta de 8 horas então vou considerar aqui o consumo de 8 horas diárias e eu vou considerar que meu banco de bateria vai ser alimentado em 12 volts eu vou fazer no caso o cálculo para os dois casos considerando o banco de bateria com tensão a 12 volts e com o banco de baterias com tensão a 24 volts bom, então considerando primeiramente as baterias ligadas a 12 volts eu vou pegar a minha potência e dividir pela tensão 12 volts da bateria esse cálculo aqui vai mostrar o quanto que eu vou drenar da bateria para que ela me atenda perfeitamente de acordo com a minha potência então essa conta aqui eu vou obter o valor de corrente necessário para drenar da bateria e alimentar a minha geladeira essa conta aqui vai me dar um valor de 15 amperes amperes hora que é a unidade medida de descarga da bateria então eu vou drenar por hora 15 amperes hora da minha bateria para alimentar a minha geladeira só que minha geladeira vai ficar ligada 8 horas no mínimo por dia então eu vou pegar esse valor de 15 e multiplicar por 8 isso aqui vai me dar um valor de 120 amperes hora ou seja, eu preciso de no mínimo 120 amperes hora de bateria para eu poder alimentar a minha geladeira durante o dia só que minha bateria possui perdas perdas durante o descargo da bateria ou durante o carregamento da bateria ou até mesmo por causa de temperatura as baterias funcionam muito bem de acordo com a temperatura ambiente caso a temperatura esteja muito acima ela vai sofrer algumas perdas então isso tudo tem que entrar na minha conta para que eu possa dimensionar corretamente o banco de baterias então eu vou jogar em cima desse valor aqui cerca de 30% de perda então eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar ele por 1,3 é o valor dele mais 30% de perda que será dissipado através dessas formas que eu disse anteriormente 120 vezes 1,3 isso aqui vai me dar um valor de 156 amperes hora ou seja, eu preciso do banco de bateria de no mínimo 156 amperes hora para que possa funcionar corretamente o meu sistema fotovoltaico então nesse caso a gente vai pegar aí no mercado a bateria que se adequa a essa quantidade de amperagem no mercado você encontra uma Freedom de 165 amperes hora ou seja, uma bateria de 165 amperes hora ela vai atender a esse sistema ou então você pode usar 2 de 90 amperes hora que é um valor próximo a esse valor de 156 se eu não me engano o valor mais baixo que esse é 70 ou 60 e sempre utilizar baterias com valor acima desse valor que foi calculado se você chegou nesse valor de 156 sem pregar um valor acima desse valor bom, então agora eu vou fazer o cálculo para o banco de baterias a 24 volts e vocês vão ver a diferença do resultado dos valores agora eu só vou alterar os valores aqui para colocar o meu banco ao invés de 12 volts a 24 volts então fazendo a mesma conta para a tensão de 12 volts só que agora para 24 volts eu vou pegar o meu valor da potência da geladeira e dividir agora por 24 isso eu vou chegar no valor de 7,5 amperes hora esse 7,5 eu vou esticar por 8 pela quantidade de horas e vou chegar aí num banco de 60 amperes hora multiplicando esse valor de 60 amperes hora pelas perdas eu vou chegar aí num banco de no mínimo 78 amperes hora 78 amperes hora eu posso utilizar duas baterias de 40 amperes hora que você consegue encontrar no mercado se eu não me engano a Frido e a Moura são as melhores no mercado possuem essa bateria de 40 amperes hora e lembrando que você agora está em 24 volts para você fazer a ligação em 24 volts você tem que estar no mínimo com um par de baterias pois você só encontra baterias no mercado de 12 volts principalmente as baterias estacionárias então para você fazer essa ligação você precisa de no mínimo duas baterias ou então você pode utilizar 4 baterias de 20 amperes hora mas aí no caso você vai ter que fazer a associação em série de duas baterias para somar as tensões 12 com 12,24 e as outras duas fazer a mesma coisa colocando em série e esse conjunto de baterias você vai ligar elas em paralelo para então ligar no seu inversor mas eu creio que você utilizando duas baterias de 40 amperes hora já vai ser o suficiente aqui nesse caso e vai ter um custo melhor mas aí você deve estar se perguntando qual que é melhor utilizar a bateria em 12 volts ou 24 volts isso tudo vai depender do custo você vai ter que analisar principalmente o custo das baterias porque as baterias são bem caras normalmente são as mais caras do sistema fotovoltaico off-grid então você vai olhar se duas baterias de 40 amperes hora fica mais caro ou barato que uma bateria de 165 amperes hora e também você tem que analisar a questão da corrente pois um banco de baterias utilizando uma tensão de 24 volts vai ter uma corrente menor do que um banco de baterias utilizando a tensão a 12 volts e isso vai influenciar diretamente na bitola do cabo e cabos mais grossos vão ser mais caros que cabos mais finos mas dependendo da distância que tiver o sistema se o sistema estiver muito compactado normalmente essa bitola de cabo não vai fazer tanta diferença então olhe bastante essa questão do custo para você decidir qual que é o melhor a se fazer e por último, para quem ficou até aqui eu disse que ia também dimensionar o inversor solar então para fazer o dimensionamento do inversor solar você simplesmente vai ter que pegar a potência da geladeira ou a potência das cargas que você vai ligar nesse banco de baterias e considerar algumas perdas e colocar um inversor acima desse valor dessa soma de potências dessa carga vezes a perda que você vai ter durante o sistema e assim você vai ter o seu inversor dimensionado no nosso caso aqui um inversor para atender uma geladeira de 180 watts você vai pegar esses 180 watts eu normalmente considero uma perda aí de 50% do sistema pois essa perda vai estar envolvendo a perda do inversor em si a perda de eficiência desse inversor a perda do uso das baterias do uso dos cabos das baterias vai ter várias perdas durante o caminho as baterias também funcionam nessas condições aqui de acordo com a temperatura ambiente esses valores aqui são projetados para uma temperatura de 25 graus que é uma temperatura ideal mas caso a bateria esteja em uma condição com a temperatura um pouco acima do normal ela vai sofrer perdas e ela não vai conseguir às vezes entregar a mesma quantidade de corrente que se havia projetado então nesse caso eu vou considerar aqui uma perda de 1,5 eu vou ter mais ou menos aqui um valor de 270 watts então eu preciso um inversor com a potência de 1.270 watts para atender essa geladeira você encontra no mercado aí inversores de 300 ou 500 watts que vai atender muito bem esse sistema normalmente a diferença de preço dos dois é bem pouca então às vezes vale a pena você utilizar um inversor de 500 watts que você pode futuramente ligar uma carga junto com essa geladeira e preste bastante atenção quanto ao tipo de onda que esse inversor possui inversores de onda modificada normalmente são mais baratos que inversores de onda senoidal pura apesar dos de onda senoidal pura serem melhores em muitos dos casos os custos deles são bem maiores comparado com os de onda modificada e para você que está começando às vezes é melhor você colocar um inversor mais barato lógico, se você puder investir um pouco mais coloque de onda senoidal pura que vai ser um grande investimento dá um equipamento melhor e futuramente vai te dar menos dor de cabeça então é isso pessoal esse foi o vídeo mostrando quantas baterias é necessário para ligar uma geladeira no sistema fotovoltaico off grid se ficou alguma dúvida sobre o que foi mostrado aqui deixe nos comentários aí abaixo que eu vou estar sempre respondendo se você tiver alguma outra dúvida qualquer sobre energia solar fotovoltaica seja off grid ou on grid também deixe nos comentários aí abaixo que eu vou estar respondendo e muitas vezes até trazendo aqui vídeos para explicar de uma forma melhor e mais clara vejo vocês na próxima e um forte abraço